É, pra mostrar o que é o brinquedo, que o povo rico pensa que a gente nunca brincou com um brinquedo de roda de pau não, sabe? Acaba de ir lá, né? É, nossa, essa conversa é mentira, mentira? Mentira, né? Luana! Você vai ver a minha cor, isso? Pega! A minha, a minha. Ela vai amassar, ela vai amassar sem pagar pra casa, gente. Eu, assim, fui. Aí a filha do cara, bicho. Cara errado. É um doido, é. É, foi o brinquedo, né? Ainda existe o brinquedo hoje, né? É, é. Não queria... E essa aí, até depois? Não é, não é, Luana? Luana, ô, Luana, vai pra cá, Luana. Não tem essa nada, bicho. Você tá morrido? É, mas é, tem mesmo. 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 É, mas é, tem mesmo.